Olá gente, olá, olá, tudo bem? Aqui é a Nisse, Nisse Arte-Couro, aqui na Praça da Bandeira. Olha só o que chegou aqui no estúdio. Ó, as peles de peixe, olha que lindas. Tô feliz porque chegaram, ó. Eu vou fazer umas peças aqui com essas peles de tilápia pra vocês, tá bom? Em breve eu vou estar mostrando aí, é a novidade pra 2020. Vou fazer algumas peças em couro misturado, né, mesclado com a tilápia. E em breve vocês vão estar vendo aí, de primeira mão aí, já em 2020. Aguardem o som do cover, o Credence Cover. Essa é uma jaqueta pra vender, ó, de um cliente que deixou aqui pra vender. Medley. Vou mostrar pra vocês a banda. Eu, a banda cover, o Credence. É meu trabalho, meu ateliê. Esse é o meu escritóriozinho, tá um pouquinho remexido, mas trabalho é assim mesmo. Essa é a banda. Esse é o meu escritóriozinho. E tem mais um pouco o som aqui, ó. E eu sou. E eu sou. Isso é pra começar a segunda-feira, viu, gente? Com as peles de tilápia, olha que lindas. Vou pegar pra vocês verem, olha. Olha que linda. Elas são fininhas, tá vendo? Tem uma espessura adequada boa pra fazer uma peça. Eu vou fazer, gente, também peças por encomenda, sabe? Porque eu não trabalho com roupas prontas, né? Eu trabalho com sob medida, sob encomenda. Mas se alguém quiser fazer aí uma calça de tilápia, entendeu? Uma jaqueta de couro. Imagina uma jaqueta de couro de tilápia, gente. Com esse couro preto aqui, olha. Ele não é tão preto, tá vendo? Ele é meio estonado, olha. Nós estamos aqui de dia, dá pra ver, olha. Bem a pele, olha. Agora você imagina uma jaqueta de tilápia, ou com detalhes em tilápia. Tá lindo, né? Então eu vou fazer aí as mulheres, saias, viu, vestido. Blusas, sei lá. Blusinha, jaquetinha ou croppedzinho com tilápia. Ainda não sei preço de nada ainda, porque eu preciso fazer o levantamento, né? Dependendo do tamanho da peça, eu tenho que fazer o cálculo de quanto vai gastar de tilápia. Mas estou aberta aí às pessoas que querem fazer encomenda sob medida. Posso fazer uma bolsa, uma carteira. Cinto, tá, gente? Aguardo vocês aqui no meu ateliê. O meu contato pelo WhatsApp é 21... Eu estou no Rio de Janeiro, né? 21-98823-9092. Vocês podem enviar mensagens, pode marcar o horário pra vir aqui. Ou pode solicitar orçamento pra quem mora fora do Rio, pode solicitar orçamento. Tá bom? Eu quero lembrar também a vocês que usam roupas de couro e não sabem que o couro, ele precisa, gente, de fazer hidratação. Aqui no meu estúdio eu tenho pra vender, eu também faço. Tenho produtos pra hidratação, pra limpar couro, entendeu? Pra cuidar do couro. Eu falo isso não é porque eu quero ganhar o dinheiro de vocês pra fazer a hidratação, não. Nada disso, tá? Porque chegam peças aqui que a pessoa nem sabe que tem que hidratar uma peça de couro, entendeu? E o couro, ele precisa ser cuidado. Você ser hidratado, no mínimo, você usando ou não, de seis em seis meses tem que hidratar a peça. Por favor. Senão vocês vão perder a sua roupa de couro, vão perder a sua jaqueta, vão perder a sua calça de couro. Entendeu? Se você tem uma peça de couro que você ama tanto e não quer perder, tem que hidratar. De dois em dois meses, pra quem usa muito, entendeu? E pra você deixar guardada, você tem que tirar ela pra fora de seis em seis meses. Entendeu? Pelo menos duas vezes ao ano, tira ela pra fora. Faz uma limpeza. Aqui, ó. Eu tenho um limpador, mas tem as lojas que vendem. É um limpador de couro maravilhoso, que limpa couro colorido. Deixa o couro branco, branquinho. Aquele que tá encardido. E você pode, cara, fazer uma limpeza e depois fazer uma hidratação, pra o couro ficar macio, hidratado. E você não perder a sua peça. Tá bom? Aguardo vocês aqui. Se alguém precisar de produtos, se eu tenho o limpador de couro, eu tenho o brilho pra dar uma... Pra dar uma hipermeabilizada, pra dar um brilho, uma renovada na sua peça. E tem o Amidra, que é o hidratante à base de água, que você pode usar aí tranquilamente, todo dia. Se você quiser passar, não faz nenhum mal. Tá bom? Beijo pra vocês e cuidem das suas jaquetas de couro, tá? Pra depois não chegar aqui quebrando, perdendo, e aí não tem mais como salvar a sua jaqueta. Tá bom? Beijo a todos. Uma boa semana. Beijo da Nícia. Tchau.